Um malote contendo R$ 58 mil foi furtado em plena luz do dia nesta segunda-feira no centro de Caratinga. Imagens das câmaras de segurança mostram o momento exato da ação dos bandidos na Avenida Olegário Maciel, às 5h23 da tarde. O carro onde estava o malote para de frente a uma agência bancária da cidade. Uma mulher desce carregando o malote e, em seguida, a motocicleta para e o garupa desce e anuncia o furto. A mulher chega a tentar não soltar a bolsa, mas não conseguiu. Ela retorna ao veículo e conversa com a motorista do carro, que ao perceber o que ocorreu, pede por socorro. O veículo utilizado para o furto foi identificado, sendo uma ronda tornado preta. A polícia militar segue no rastreamento dos suspeitos envolvidos no crime. O que você avalia ou escolheu uma faculdade? Na Docton, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe entre a formação presencial, semipresencial ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da Inglis Life. Acesse docton.edu.br. Docton, no seu jeito, no seu tempo e conectado ao mercado. Docton, no seu tempo e conectado ao mercado. Abra sua conta digital Cicobi Credit Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida.